Pedi pra minha mãe fazer um desenho bem bonito pra eu refazer no meu estilo. Ela disse que ia fazer o desenho que sempre fazia quando era criança. Olha que lindinha! Ela disse que sempre fazia uma criança no balanço, mas agora ela quis fazer eu e ela. Meu cabelo verde, ah! Essa casa dela diz que era onde ela morava, que tinha o número 69. Ah! 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 Olha o que ela escreveu! Terminou! Olha que fofura! Arrasou demais! Agora vai ser minha vez, vamo lá! Sabendo que ela fazia sempre uma criança no balanço, e agora ela fez eu e ela. Vou fazer como se ela estivesse mostrando o mundo dela pra mim. Vai ficar muito lindo. Com certeza um dos mais especiais que já fiz. Deixei um recado pra ela também. Acabei! Eu amei demais e espero que ela goste. E aí E aí E aí